Em vosso amor, Senhor, trazai-nos a paz. Guardai-nos em vosso amor, Senhor, trazai-nos a paz. Guardai-nos em vosso amor, Senhor, trazai-nos a paz. Guardai-nos em vosso amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça do Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Queríssimos irmãos, participam no nosso Eucaristia de hoje, a União de Freguesias de Caldas de Vizela, Braga e o município de Tondela, Viseu. Diante do Senhor, vamos reconhecer que somos pecadores. Peçamos perdão das nossas faltas para dignamente celebrarmos os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que bequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e missões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos, Senhor nosso Deus. Fazem-nos viver a cada instante no temor e no amor do vosso santo nome. Porque nunca a vossa providência abandona aqueles que formais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus confusco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Génesis Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tinha, porém, uma escrava egípcia chamada Agar. Sarai disse a Abrão, Tu vês que o Senhor não me tem deixado ser mãe. Toma para ti a minha escrava. Talvez por ela eu possa ter filhos. E Abrão escutou as palavras de Sarai. Dez anos depois de Abrão se ter estabelecido na terra de Canaã, Sarai, sua esposa, tomou Agar, egípcia, sua escrava, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Ele tomou-a para si e Agar concebeu. Vendo o que tinha concebido, Agar começou a desprezar a sua senhora. E então Sarai disse a Abrão, A ofensa que me fazem é por tua causa. Pus nos teus braços a minha escrava, e depois de ter concebido, ela começou a desprezar-me. O Senhor será a juiz entre nós dois. Abrão respondeu a Sarai, A tua escrava está nas tuas mãos. Faz dela o que te parecer melhor. E então Sarai começou a maltratá-la, de tal modo que a escrava fugiu da sua presença. O anjo do Senhor encontrou-a no deserto, junto de uma nascente, a nascente que está no caminho de sur, e disse-lhe, Agar, escrava de Sarai, onde vais e para onde vens? E ela respondeu-lhe, Fugi da presença de Sarai, minha senhora. O anjo do Senhor disse-lhe, Volta para junto da tua senhora, e entrega-te humildemente nas suas mãos. O anjo do Senhor continuou, Eu multiplicarei a tua descendência, e será tão numerosa, que não se poderá contar. Diz-lhe ainda o anjo do Senhor, Estás grávida e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Será um homem semelhante ao potro selvagem, levantará a mão contra todos, e todos levantarão a mão contra ele, e viverá à margem de todos os seus irmãos. Assim, Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs ao filho, que lhe dera a Agar, o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos de idade, quando Agar lhe deu o filho Ismael. Palavra do Senhor Dai graças ao Senhor, pois ele é bom. Dai graças ao Senhor, pois ele é bom. porque ele é bom. Porque é eterna a sua misericórdia Quem poderá contar as obras do Senhor E a pregoar todos os seus prodígios Felizes os que observam os seus preceitos Justo, lembrai-vos de nós, Senhor Por amor do vosso povo Visitai-nos com a vossa salvação Para que vejamos a felicidade dos vossos eleitos Rejubilemos com a alegria do vosso povo E exultemos com a vossa herança Dai graças ao Senhor, pois ele é bom Dai graças ao Senhor, pois ele é bom Aleluia 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 O Senhor esteja confusco, Ele está no meio de nós, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Segundo o São Mateus, Glória a Vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, Entrará no reino dos céus, Mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão no dia do juízo, Senhor, não foi em teu nome que profetizámos, E em teu nome que expulsámos demónios, E em teu nome que fizemos tantos milagres. Então lhes direi bem alto, Nunca vos conheci, Apartai-vos de mim, Vós que praticais a iniquidade. Todo aquilo que ouve as minhas palavras E as ponha em prática, É como o homem prudente, Que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, Vieram as torrentes, E superaram os ventos contra aquela casa, Mas ela não caiu, Porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras, E não as ponha em prática, É como o homem insensato, Que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, Vieram as torrentes, E sopraram os ventos contra aquela casa, Ela desmoronou-se, E foi grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de falar, A multidão estava admirada com a sua doutrina, Porque a ensinava como quem tem autoridade, E não como os escribas. Palavra da salvação, Glória ao Senhor, Queríssimos irmãos, todas as maravilhas que fizermos de nada valem se não cumprirmos a vontade do Senhor só assim se pode construir com solidez o edifício da própria salvação o homem de fé que se diz crente na palavra de Deus há de procurar viver dessa mesma fé e não se contentar com ter na boca o nome do Senhor é preciso que tenha o nome do Senhor no coração que logo manifestará em toda a sua vida de outro modo viverá de ilusão e a oração que porventura venha a fazer não passará de palavras sem grande sentido vede proponho-vos hoje a bênção ou a maldição a bênção quando obedecer-lhes aos mandamentos do Senhor vosso Deus a maldição se não obedecer-lhes a perfeição para Israel estava contida na lei e manifestava-se na sua observância Deus concedia a bênção ou a maldição consoante a obediência ou a desobediência à sua lei o mesmo não acontece no novo testamento onde se instaura uma nova ordem Deus abençoa e salva não pela observância da lei antiga já caduca mas pela fé em Cristo Salvador São Paulo é o heraldo deste novo princípio e proclama mas agora é sem a lei que está manifestada a justiça de Deus a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus a mudança é violenta os hebreus fiéis cumpridores da lei mosaica não têm mais direito à salvação que os homens que desconhecem essa lei para uns e para outros a salvação é um dom gratuito oferecido pela bondade infinita de Deus a todos os que creem em Jesus Cristo o Evangelho de São João diz também o seguinte todo aquele que nele crer tenha a vida eterna e São Paulo esclarece o homem é justificado pela fé sem as obras da lei deve entender-se que as obras que são excluídas são apenas as obras da lei mosaica e não as boas obras que são fruto da fé em Cristo pois o apóstolo explica numa outra carta que para a salvação conta apenas a fé que atua pela caridade quer isto dizer que não é apenas uma adesão intelectual a Cristo mas sim uma adesão do homem todo entendimento e vontade pensamentos e ações é este precisamente o pensamento de Jesus quando afirma nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus A fé deve impregnar toda a vida e levar o homem não apenas ao conhecimento puramente abstrato da existência de Deus mas sim ao conhecimento prático que inclui a submissão à vontade de Deus e à maneira de agir regulada pelos seus mandamentos por isso aqueles que reduzem a profissão da sua fé à oração ao apostolado ou a um mero exercício do seu ministério e não a levam a todos os setores da sua vida pessoal cumprindo a vontade de Deus ouvirão um dia nunca vos conheci Somente a fé que se exercita numa adesão plena à vontade de Deus permita ao homem edificar a sua casa sobre a rocha e não teme que ventos e tempestades invistam contra ela Queríssimos irmãos a casa é a vida cristã que cimentada na fé de Cristo e no cumprimento da sua palavra pode lançar o desafio a qualquer furacão e ainda ao tempo e à morte convertendo-se um dia em vida eterna Assim o expressava São João Crisóstomo nesta bela prece meditativa que vos deixo A alma do justo não se deixa abater em qualquer perigo porque está cimentada porque está cimentada sobre a rocha viva isto é sobre a firmeza da vossa doutrina ó Cristo Jesus Na verdade os vossos preceitos são mais firmes do que a rocha os quais nos colocam acima de qualquer agitação humana que vida que vida portanto pode haver mais ditosa que esta nem a riqueza nem a força corporal nem as glórias nem qualquer outra coisa deste mundo que nos pode podem oferecer isso a não ser só e unicamente a virtude amém amém Irmãos e irmãs, a nossa vida, como a vida da Igreja, é uma construção cuja solidez lhe vem da fidelidade à Palavra de Deus. Passamos ao Pai que nos faça crescer nessa fidelidade, dizendo, Deus de bondade, ouvi-nos. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que no novo milénio em que vivemos seja eliminada toda a espécie de escravatura e reconhecida a dignidade de todos os homens, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que Deus venha em socorro das mulheres pobres, maltratadas e ofendidas, as tome a seu cuidado e as defenda, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que os fiéis que dizem Senhor, Senhor, ponham em prática as palavras que Jesus ensinou e edifiquem a sua casa sobre a rocha, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Para que a Palavra de Deus que esteja escutado, Deus leve à verdadeira conversão, oremos ao Senhor. Deus de bondade, ouvi-nos. Deus Pai, Deus de bondade, de perdão e de clamência, ajudai-nos a ser sensatos e prudentes. Deus de bondade, ouvi-nos. 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por este sacrifício de reconciliação e de louvor Purificai, Senhor, os nossos corações Para que se torne uma população Agredável a vossos olhos Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho Que é Deus confusco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja confusco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente É verdadeiramente nosso dever e a nossa salvação Louvar-vos e dar-vos graças Em todos os momentos da nossa vida Na saúde e na doença No sofrimento e na alegria Por Cristo vosso servo e nosso Redentor Na sua vida mortal ele passou fazendo o bem E socorrendo todos os que eram prisioneiros do mal Ainda hoje, como bom samaritano Vem ao encontro de todos os homens atribulados no corpo ou no espírito E derrama sobre as suas feridas O óleo da consolação e o vinho da esperança Por este dom da vossa graça Também a noite de dor se abre à luz pascal do vosso Filho Crucificado e ressuscitado Por isso, com os anjos e os santos Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra proclamam a vossa glória Ó sana nas alturas Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças partiu E deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Digo ao modo No fim da ceia tomou o cálice E dando graças Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte Proclamamos a vossa ressurreição Vinda, Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte E ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitis-se à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humilmente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja Dispersa por toda a terra E tornai-a prefeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo António E todos aqueles que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança Da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tendo misericórdia da nosso Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A voz de Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Porque nos chamamos e somos filhos de Deus Ousamos cantar quando há confiança Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Assim na terra como no céu E não nos deixeis Que ir em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal E não nos deixeis A paz do Senhor A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Senhor esteja sempre convosco Tendo a paz do Senhor için Ito e da paz do Senhor Tendo a paz do Senhor Corrediro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tendo a paz do Senhor Tendo a paz do Senhor Tendo a paz do Senhor Ordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ai-nos a paz, não ai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Senhor, o nosso Deus, treze-me a morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Amém. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Vós serais meus amigos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amado a vida morada. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Música O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amai. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Vós serais meus amigos. Música Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vós serais meus amigos, se fizertes o que vos mando. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos. Se Deus nos amou tanto, também nos devemos amar uns aos outros. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos. Vós serais meus amigos. Amém. 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 A Vossa Palavra, a Vossa Palavra, Senhor, é luz dos meus caminhos. Amém. Oremos, Senhor nosso Deus, que nos renovastes pela comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Fazei que a participação nestes mistérios nos alcance a plenitude da redenção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o Vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venço agora os objetos religiosos que quereis levar convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos Vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os Vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do Vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Desejamos a todos vós, irmãos, uma santa peregrinação e um feliz regresso aos Vossos lares. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio da mão. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O povo teu somos ó Senhor, pois tu nos libertabas. Pela palavra e pelo amor com que nos resgatará.